Adoro dar estes beijos. É uma imagem de marca já. É, não é? É, e acho que fazes muito bem. E também gostei do cabelo e também gostei dos sapatos. A Haiti é uma sapateria no Porto, na Foz. Eu comprava lá sapatos. Tem anos. Tem muitos anos. Então, eu vivi lá e era lá que comprava alguns sapatos. Estás a ver? Porque devia ser muito próxima da tua casa. É, então era ao virar da esquina. Estás a ver? Sei tudo, sei tudo. Olha, gostou dos looks? Dos visuais? Looks não sei o quê. Gostei muito. Gostei muito, sobretudo, do cabelo também. Pois, mas aquilo foi tudo feito. Eu tinha um capacinho. Pronto. O que é que foi agora, Serginho? Bastidores das situações. Nós sabemos, meu querido. É só seguir o alinhamento. Bastidores. Não, é só seguir estar aqui. Transformações. Sim, bastidores. Bt é mais. Logo com os bastidores, o momento de transformação, todos concorrentes. Está aqui tudo. E está aqui tudo. E aqui também. Ai! É que é bruto. É bruto, não é? É bruto.